E atenção hein, o Sport está na terceira fase da Copa do Brasil, isso mesmo, o Sport vai entrar na terceira fase e vai ganhar uma boa grana, na verdade o Sport foi beneficiado, mesmo sem entrar em campo o Sport foi beneficiado porque o time do Fortaleza conseguiu vaga na Libertadores, por conta disso o Sport entra na terceira fase, vai botar uma boa grana no bolso, detalhe, o Sport vai pular essa primeira fase porque ultimamente o Leão tem ficado nessa primeira fase da competição, e agora entra na terceira fase e tem muita grana, eu vou explicar tudo para vocês aqui no vídeo Pois é, até que enfim notícia boa para o esporte E ó, o Leão tem que agradecer ao time do Fortaleza, ao tricolor do PC hein, o Fortaleza venceu o Santos por 2x0 e se garantiu na oitava colocação do Campeonato Brasileiro da Série A, por conta disso vai para a Libertadores, por esse motivo o Sport entra então como representante da Copa do Nordeste na terceira fase porque o Sport foi vice-campeão, o Fortaleza é campeão, o Sport é vice-campeão, o Sport é vice-campeão, o Sport é vice-campeão, o Sport entra na terceira fase e coloca uma boa grana. Mas ó, deixa eu pedir aqui um like, um joinha, um gostei no vídeo, por favor, se inscreve aqui, a gente está chegando perto dos 100k, então se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, deixe seu comentário aqui, primeiro falando sobre o time do Fortaleza que foi gigante né, saiu lá a lanterna no primeiro turno e no segundo turno chegou a Libertadores, parabéns então ao Voivódia, parabéns ao pessoal do tricolor do PC. Mas ó, faz o comentário aqui, compartilha esse vídeo, vai aqui ó, compartilhar, copia link, joga nos grupos do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter, se torne membro aqui também para você ganhar prêmios aqui, tem camisas oficiais, isso, faça parte do nosso canal youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Pois é galera, essa notícia boa a gente tem, passar para vocês, assim que acontece a gente já passa para vocês, que terminou a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e o Fortaleza então foi o oitavo colocado, parabéns ao Fortaleza. Ó, aponta a câmera de socialar para esse QR Code, é da Beto Nacional, Beto dos Brasileiros, entra com, você vai criar a conta e entra com o código RNTV que é o código da gente, aí você começa a apostar com apenas um real na Beto dos Brasileiros. Ó, tecnologia para você parar o jogo, campeão interativo com estatísticas, jogos ao vivo, isso, e ó, tudo rápido via Pix, aliás o saque é rápido demais, é isso mesmo, Beto Nacional, a Beto do Vinícius Júnior, a Beto dos Brasileiros, patrocinadora do esporte do Náutico e do Santa Cruz. Vamos lá galera, terminou a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e foi emocionante porque é o seguinte, o América estava empatando o jogo com a equipe do Atlético de Goiás por 1x1 e aí teve o gol e foi para o vai e foi anulado. Se o América vence, aí o Fortaleza não entrava e o Fortaleza venceu o Santos por 2x0, então se garantiu na Libertadores, isso é muito bom para o futebol do Nordeste, especialmente para o Fortaleza, né? O tricolor do PC e também para a equipe do esporte, por quê? O esporte entra na terceira fase da Copa do Brasil representando o Nordeste, porque tem uma vaga que é do campeão da Copa do Nordeste, só que o Fortaleza então vai entrar como componente da Libertadores e por conta disso o esporte entra como representante do Nordeste, da Copa do Nordeste. Então por esse motivo o esporte vai embossar 1 milhão e 900 mil reais, a premiação não foi ainda defendida pela CBF, mas a gente tira por esse ano que foi 1 milhão e 900 mil reais. Se o esporte passar em fase, aí são mais 3 milhões garantidos, então isso é muito bom para o time do esporte, isso dá uma projeção, uma perspectiva, quer dizer, até uma previsibilidade de faturamento melhor para a equipe do esporte. E vocês sabem que o esporte nos últimos anos tem deixado a desejar, os seus jogos, né? Contra Tombenci, Brusque e outros times mais, o esporte fica na primeira fase. Então o esporte está livre da primeira fase, da segunda vai entrar na terceira fase. Claro que as equipes são equipes mais qualificadas, mas também tem um período, né? Para o esporte se adaptar, tem um período para o esporte contratar, tem um período para o esporte montar um time, eu acho que isso é um fator importante. E aí também na terceira fase só tem gigante, só tem copa criada, então o esporte vai ter que também montar esse time para entrar nessa terceira fase. E às vezes você entra numa condição dessa, você já entra realmente aceso porque tem as competições anteriores, como Campeonato Pelamucano, Copa do Nordeste, isso tudo você vai preparar no time. Então acho que por esse aspecto é importante demais também para que o esporte possa se preparar para essa terceira fase. O esporte então não entra na primeira nem na segunda fase, só entra na terceira. E aí tem que ter uma chapéu para o time do Fortaleza. Que campanha, hein? O Fortaleza estava, meu amigo, todo mundo dando o time como rebaixado no primeiro turno. E aí o time do Fortaleza deu a volta por cima e jogou realmente como time grande e então terminou na oitava colocação do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, nessa, entre os oito, né? E obviamente vai para a Libertadores na fase de grupos. Mas, aliás, desculpa, na pré-Libertadores. Mas, mostra realmente que o time do Fortaleza está num patamar diferente no Nordeste. Quer dizer, o Ceará caiu, mas o Fortaleza se mantém entre os grandes. Não sei se vai permanecer com essa filosofia, até porque o técnico Voivode está se falando que ele vai para o Vasco. Então, tem outros... Difícilmente o Voivode fica, mas eu acho que o Fortaleza tem que manter essa estrutura. Com relação ao esporte, o esporte tem que buscar a partir de agora, e aí já é pensar mesmo nessa eleição, porque já tem essa previsibilidade em relação ao faturamento na Copa do Brasil. Que é aquele que é não, um milhão e novecentos mil reais, galera. Então, o esporte já sabe que vai entrar na terceira fase, já tem essa previsibilidade. E o que é mais importante é fazer um time forte, é fazer um time coeso, um time unido, é um time realmente que possa representar a equipe do esporte. E aí é pensar grande também, não é contratar qualquer jogador, não é trazer qualquer jogador, é pensar que pode realmente montar uma equipe para disputar um campeonato pernambucano, que eu acho, e é a minha opinião aí, é que você tem que mesclar esses jogadores jovens com alguns jogadores experientes. Alguns jogos vocês, o esporte coloca esse time mais jovem, e aí vai dando cancha para um outro time disputar uma Copa do Nordeste, e aí já vislumbrar essa Copa do Brasil, e obviamente a maior competição para o esporte, que é a prioridade, que é o Campeonato Brasileiro da Série B, para o esporte voltar para a Série A. Então, galera, Havaí caiu, Ceará também caiu, Juventude e Atlético de Goiás, são as equipes que caíram da Série A para a Série B. E aí esses times vão se juntar, os clubes que aí permanecem com os que subiram da Série C, Vitória, ABC, então aí o esporte vai buscar o acesso para a Série A. Tem condição sim, tem condição de buscar esse acesso. Agora, para isso tem que fazer um projeto, um planejamento, uma estrutura realmente gigante. Mas essa é uma grande notícia, o torcedor do esporte deve estar feliz demais, porque erra da vaga do Fortaleza, da Copa do Nordeste, para entrar numa terceira fase. Eu já tinha feito comentários sobre isso aqui, já tinha colocado isso para o torcedor rubro-negro, mas é importante demais a gente passar para o torcedor do esporte, que essa notícia surgiu agora, terminou o Campeonato Brasileiro da Série A, e o Fortaleza, então, fica na oitava colocação. O esporte, então, como eu falei, vai para a terceira fase da Copa do Brasil. R$ 1.900.000,00 para as equipes que entram na terceira fase. Aliás, não está definido pela CBR, pode ser que seja um valor até maior. Mas esse ano de 2022 foi esse valor, R$ 1.900.000,00. Para o ano, aí pode ser que até a verba aumente, esteja sendo definida outra verba com mais dinheiro, porque a gente sabe que hoje o futebol é o maior negócio do mundo, e é o maior business do mundo, e por isso, nesse ponto. Mas, ó, com relação, o time está aí dia 7 de dezembro, tem apresentação, mas a gente tem que lembrar que vai ter eleição no dia 15 de dezembro. E aí já tem sete chapas aí pela frente, pelo menos pré-candidatos, o próprio Yuri Romão é candidato. A gente soube agora que tem um grupo que está lançando o Aloysio Maluf também como candidato, pode passar para oito. Então, todo mundo na briga, no pleito eleitoral, para comandar o esporte em 2023 e 2024, no Bienio. Então, vamos ver o que vai acontecer nos bastidores do esporte. Mas eu acho que o torcedor está feliz demais com essa notícia, né, galera? Acho que é importante a gente vir adiantando isso aqui no canal, e essa condição de disputar a Copa do Brasil já na terceira fase, pega o embalo. Se o time estiver bem, pega o embalo, vai embora, tem torcida, tem estádio, tem tudo isso que pesa bastante, e o esporte tem condição, sim, de fazer uma gigante campanha na Copa do Brasil. Já tem tradição, já é campeão, já tem essa condição que eu acho que é muito importante, que a torcida do esporte sabe muito bem disso. Então, galera, agora é o esporte se preparar para disputar uma Copa do Brasil na terceira fase. Coisa boa, realmente, né? E principalmente na questão financeira, que pesa bastante nesse momento que o esporte vai fazer, vai montar, vai ter uma estrutura para o próximo ano, né? Inclusive, dependendo da condição, quem vai ser o presidente, se o Yuri ou se outro candidato, para que o esporte já possa pensar realmente nessa maneira. Galera, não esquece aqui o like, o joinha, o gostei, comenta aqui embaixo, dá a sua opinião sobre essa condição, sobre o time do Fortaleza também, sobre a eleição do esporte, sobre as renovações, sobre o técnico, enfim, sobre essa estrutura que o esporte está montando para 2023. Mas não esquece o like, o joinha e se inscreve no canal. Valeu, obrigado, fica na paz de Deus, tchau! Tchau!